É o bonde do americano, que vai te levar pra cama Quando o nosso bonde chega, para todo pistão Tudo que nós canas tem, elas querem a explantação É só chamar, que ela vem Se tu quer condição, é só vir pro meu arém Aí MC Dino, escuta o papo do nego do Borel Depois que tudo é pra nós, você vira americana Ei, cana Ei, cana Só as mulheres gostosas e os caras que dão com gana Ei, cana Ei, cana Tem a Bruna, a Andressa, a Antalita e a Fernanda Ei, cana Ei, cana Ei, cana É o bonde do americano, que vai te levar pra cama Ei, cana Ei, cana Quando o nosso bonde chega, para todo pistão Tudo que nós canas tem, elas querem a explantação É só chamar, que ela vem Se tu quer condição, é só vir pro meu arém Aí MC Dino, escuta o papo do nego do Borel Depois que tudo é pra nós, você vira americana Ei, cana Ei, cana Só as mulheres gostosas e os caras que dão com gana Ei, cana Tem a Bruna, a Andressa, a Antalita e a Fernanda Ei, cana 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 Ei, cana